Fala galera, beleza? Estou aqui com o goleirão Vereda da equipe do Parque Lago. Vereda, grande jogo do Parque Lago versus a equipe do Real Formosa. Um jogão, um a um. Você ali no gol, salvou umas bolas ali que poderia talvez ser complicada a equipe do Parque Lago. Como você avalia essa partida? Como você avalia a sua equipe nesse segundo jogo de hoje? Primeiramente agradecer a Deus pelo empate. Não foi o que a gente veio pretendendo, mas o time nosso veio bastante desfalcado hoje. Não teve aquele objetivo que a gente queria naquela vitória. Mas parabenizar muito a equipe do Real Formosa e jogaram demais. Fizeram por merecer o empate aí também. E é isso, o time nosso veio muito desfalcado, mas jogamos bem, conseguimos jogar bem. Eu consegui fazer umas defesas ali importantes. Dei um chapéu aqui no meu amigo Dembélé que vai ficar marcado aí, né mãe? É isso mesmo. É isso, agradecendo a Deus pelo empate aí e é isso. Pois é, deu um chapéuzinho aí, rapaz, no Dembélé. Que tá gastando, hein meu jogador? Tá gastando você, hein? É, só agradecer a Deus aí pela evolução que eu vim tendo aí dos tempos pra cá. Agradecer a organização aí pela disponibilização aqui. O campo tá bom, a bola. A gente sempre vem aqui e tem bola pros dois times. O jogo aí sempre rola bem, os hábitos, bom. Agradecer a organização aí por tudo aí. Valeu, meu querido. Obrigadão, tamo junto. Tchau, tchau.